Galera, se liga só nessa novidade na ferramenta Canva. Foi disponibilizado um novo recurso que eu esperava há muito, muito tempo. O recurso se chama Frame Maker e serve para você criar molduras personalizadas para suas artes. Mas como assim, Darlan? Imagina que você tem uma foto que você está segurando o seu celular e você quer personalizar a arte da tela do seu celular. Você vai usar o Frame Maker. Imagine também que você tirou uma foto de um ambiente que tem lá uma televisão nesse ambiente e você quer personalizar a imagem de dentro da televisão. Você vai usar o Frame Maker. Você tirou uma foto lá do notebook e você quer personalizar a tela do notebook. O que você faz? Usa esse recurso. Antes desse recurso até dá para criar algumas coisas ali, mas a gente não tem tanta liberdade como nesse aplicativo. Porque você pode usar as alças laterais para modificar essa moldura da forma que você quiser. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa novidade. Se você ainda não me conhece, eu sou Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você gostar dessa dica, clique no like e inscreva-se no canal para sempre receber as atualizações sobre a ferramenta Canva. Onde você encontra esse recurso do Frame Maker. Você vai acessar a sua conta da ferramenta Canva. Aqui do lado esquerdo, procure por aplicativos, esse menu aqui. Depois disso, aqui no campo de busca, você vai digitar Frame Maker e daí vai pressionar o Enter. Esse daqui é o aplicativo Frame Maker. Você vai clicar nesse botão, será aberta uma nova guia onde você pode usar esse recurso em um design existente, que daí aqui você vai procurar em qual arte você deseja usar. Ou então em um design novo, que daí você vai criar o formato desejado. Nesse exemplo, eu vou colocar aqui o tamanho personalizado, 1920x1080, vou criar um novo design. Automaticamente o Frame Maker, ele é exibido aqui do lado esquerdo, onde a gente pode selecionar aqui os modelos e também personalizar. Aqui na parte de baixo, nós temos as formas. Você pode clicar aqui em ver todas. Nós temos algumas possibilidades de formas. Só que na minha opinião, o que torna esse recurso aqui sensacional é a possibilidade de você editar os pontos. Olha só que interessante. Você pode editar os pontos da forma que você quiser para criar uma moldura personalizada. E o mais legal de tudo, vamos imaginar que você precisa criar uma moldura com três pontos. Então, você vai usar essa primeira opção. Se você precisa de quatro pontos, pontos. Você vai selecionar essa segunda opção e daí você pode usar aqui os pontos para modificar da forma que você quiser. Ah, não quer quatro pontos, você quer três. Então, vem aqui em remover ponto. Você vai escolher qual ponto você deseja remover. Então, isso aqui é muito legal. Então, agora vamos imaginar o seguinte, que você tem algumas fotos aqui. Eu até separei algumas fotos. Você tem lá uma foto sua segurando do tablet ou então do seu cliente segurando um celular e você quer personalizar a arte que vai aqui dentro dessa tela. Poderia ser um telão lá da Times Square, poderia ser uma tela de notebook. Pode ser qualquer arte que você deseja criar uma moldura personalizada. Vamos fazer aqui o teste que vocês já vão entender como é legal esse recurso. Nesse exemplo aqui do tablet, eu preciso de quatro pontos. Então, vou selecionar essa forma e daí eu preciso personalizar esses pontos para que ele fique mais ou menos aqui na mesma proporção da tela do tablet. Então, eu vou aqui. Agora, isso aqui é mão de obra mesmo. Você precisa fazer aqui a personalização da forma que você acha que vai encaixar. Fez ali mais ou menos o que você acha que vai encaixar. Clica aqui em adicionar ao design e daí você precisa posicionar aqui, redimensionar e ver se vai encaixar. Vou até aumentar aqui o zoom, que vai ficar mais fácil da gente ver como ficou. Está meio fora aqui, eu preciso fazer alguns ajustes. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui eu vou puxar um pouquinho para cá, esse aqui aumentar um pouquinho e vou adicionar o design novamente. Ele já adiciona outro. Então, esse aqui eu vou apagar e vou arrastar esse para cá. Isso aqui é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se você quer que fique perfeito esse frame, você vai ter que ir ajustando até que ele fique certinho. isso aqui pode dar um pouquinho ali de trabalho, mas é extremamente simples de fazer. Eu vou ajustar aqui para que fique certinho. Prontinho, já cheguei aqui no formato que fique certinho aqui na tela do tablet. Posso diminuir aqui um pouquinho. E agora você pode personalizar, inserir a imagem que você quiser aqui. Essa imagem pode ser do banco de imagens, pode ser do menu upload, a imagem que você quiser. Eu tenho aqui uma imagem no upload, que eu vou ilustrar aqui para vocês, que é a capa do meu e-book. Então, eu clico na imagem, ela já é transferida aqui para a área de trabalho. O que eu preciso fazer? Arrastar essa imagem para dentro dessa moldura e daí eu já consigo personalizar. Olha que interessante. Eu já tenho uma moldura personalizada de acordo com a arte que eu estou criando. Para você redimensionar aqui a sua arte é só dar dois cliques. Você vai editar a sua foto, não a moldura. Aí você vai usar as alças laterais aqui para reposicionar, pode até mesmo rotacionar. Aí eu vou posicionar aqui e clico em pronto. Já ficou certinho aqui a capa do meu e-book dentro dessa moldura que eu acabei de criar. O mesmo funcionamento é aqui na tela do celular. Eu só vou inverter as imagens aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Agora eu volto aqui nos aplicativos, vou adicionar aqui um de quatro pontos e vou personalizar aqui no estilo da tela do celular. Já adicionei na tela do celular aqui também, não ficou 100% perfeito porque eu fiz rapidinho aqui só para ilustrar, mas aí a mesma coisa funciona aqui. Você vai pegar a imagem e vai arrastar para dentro dessa moldura. vamos selecionar essa daqui agora, vou diminuir um pouquinho, vou arrastar aqui para dentro da tela. Olha lá que legal que fica, é só dar dois cliques e você pode modificar aqui para personalizar. Essa imagem ficou um pouco grande, eu precisaria de uma imagem um pouco menor para que ela fique perfeita aqui dentro da tela do celular, mas o funcionamento é esse. Para você fazer a tela do notebook é a mesma coisa. Seleciona uma forma de quatro pontos e daí você precisa deixar ali basicamente na mesma perspectiva que está o notebook. Você vai ajustando, adiciona o design, reposiciona, vai montando até que você consiga chegar no resultado legal. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bem simples de fazer e está aqui o resultado que a gente consegue chegar, criar materiais bem interessantes. Isso aqui é muito legal para você criar mockups e diversas outras artes. As possibilidades são infinitas. se você gostou desse vídeo, clique no like, inscreva-se no canal e já envia esse vídeo aqui para quem pode gostar dessa atualização. E se você quiser aprender a usar a ferramenta Canva do básico ao avançado e ainda ter a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo sobre a ferramenta Canva. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!